Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e vamos à apresentação da nossa aula. Os dados estão aí na sua tela. Olha só, aula de matemática, como temos aqui comigo, o professor Nathanael Barreto. O conteúdo é a resolução de exercícios. Estamos encerrando o capítulo do livro e vamos encerrar ele com a resolução de exercícios sobre os diversos assuntos ou tópicos que a gente abordou nesse capítulo. A série para o quadro final dessa aula é o sétimo ano do ensino fundamental maior. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide traz uma questão sobre paralelismo. Tudo bem? Então vamos à leitura da primeira questão. A primeira questão vai dizer o seguinte. Determine no quaderno as medidas de abertura, né? De abertura X e Y dos ângulos de cada figura. Entre as duas figuras, R e S são paralelas. Então a gente já sabe que em qualquer dessas figuras aqui na letra A, B ou C, as retas R e S são paralelas. Tudo bem? Então se R e S são paralelas e essa reta T está cortando elas aqui, então significa dizer que essa reta T é reta transversal. Tudo bem, pessoal? Então o que é que eu vou fazer? Vamos aqui encontrar os valores de X e Y. Talvez você se pergunte o seguinte. Ah, a gente está vendo variáveis, a gente nem viu equações ainda, pessoal. Para a gente responder essas questões, basta que a gente entenda as propriedades já explicadas. Tudo bem? Perceba que eu já resolvi várias questões dessas e eu não precisei utilizar a ideia de equação, tá? Se bem que para quem já sabe as equações, né? Fica mais fácil a resolução. Então vamos aqui resolver a letra A. A letra A. Vamos lá. Temos aqui a reta R e S paralelas e a reta T transversal. Tudo bem? Então vou fazer o seguinte. Olha, se aqui é 18 ou 118 graus, então aqui também é 118 graus. Por que isso? Porque eles são os opostos pelo verde. Tem um de frente para o outro. Só tem esse ponto de que esse verso aqui, olha. Tem esse ângulo e tem esse ângulo que separa isso só esse verso. Então se isso aqui é 118, aqui também é 118. Aí se eu olhar aqui para a região interna, o 118 e o Y, eles são ângulos alternos internos. E os ângulos alternos internos são iguais. Então, ó, o Y é igual a quanto? A 118, pessoal. Olha, o Y e o 118 são alternos internos. Para que atenção, um está de um lado da reta e o outro está do outro lado. Olha para a reta T. O Y está desse lado e o 118 está desse lado. Na mesma região interna. Então eles são alternos internos, tá bom? Vamos encontrar o valor de X. Olha só. O X e o 118, eles são colaterais internos. O que significa? Colaterais internos é quando eu somo os dois ângulos e eles têm que dar 180 graus. Então significa dizer que se esse ângulo X mais esse ângulo 118, eles são colaterais internos, então significa dizer que quando eu somar esse X mais esse 118 vai dar quanto? 180. Então é só olhar aqui, ó, qual é o número que eu tenho que colocar aqui no lugar do X para que quando eu somar com 118 tem que dar igual a 180. Então é muito simples, isso aqui é 62. Então no X ele é igual a quanto? 62 graus. Então no X aqui, olha, a resposta é 62 graus. Por quê? Quando eu pego 62 mais 118 vai dar igual a quanto? A 180. Então quando eu somar esses dois aqui, ó, 62 mais 118 vai dar quanto? Igual a 180, o que mostra que o nosso valor de X está o quê? Correto. Tudo bem? Então vamos para a letra B. Na letra B nós temos o seguinte, R e R são paralelas e T é transversal. Se eu pegar e observar, eu posso dizer que esse ângulo aqui é X, não é? Olha só. Então o ângulo 133 e o ângulo X eles são alternos internos, é um padrão de cada outro. Então se são alternos internos, o que significa dizer que o X ele é 133 graus. Tudo bem? E vamos lá. O X e o Y eles são colaterais internos, ó, estão na mesma região, no mesmo lado. Então quer dizer que o X mais, o Y mais o X, aí o X é 133. Significa dizer que quando eu somar ele em 2, ele tem que dar quanto? 180. Então o Y vai ser igual a quanto? Qual é o número que eu tenho que colocar aqui no lugar do Y, que somado com 133 tem que dar 180? É só observar que esse número é o número 47 graus. Tudo bem? Então está aí, encontramos os valores de X e de Y. Vamos agora para a letra C. Na letra C nós temos o seguinte, L e R são paralelas. Né? E ter a transversal aqui. Olha só, de cara a gente sabe que o X ele é igual a 62, né? Porque, ó, são opostos pelo vértice. Então, X igual a 62 graus. Tudo bem, pessoal? E aqui na, para o Y, olha, o X e o Y eles são o quê? São colaterais internos. Então, ó, X mais Y é igual a 180. Essa é a propriedade dos ângulos colaterais internos. Olha só, eu já sei que o X é 62. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui no lugar do Y? Que quando eu colocar, a soma tem que dar 180, pessoal. Então, aqui vai ser 118, não é? Então, o valor de Y aqui é 118. Por quê? Se é 62. Mais 118 vai dar quanto? 180. Então, o valor de Y aqui, pessoal, é 118 graus. Tudo bem? Então, está aí a resolução da nossa primeira questão, tá? Sobre o paralelismo entre retos. Qualquer coisinha, pessoal, para o vídeo que a gente está assistindo pelo YouTube. E aí, quem está assistindo pela TV e ficou alguma coisa assim, sem entender ou com dúvida, entre em contato comigo. Ou então, pausa, vai no YouTube, né? E aí, então, vai dar um livro de novo, no conteúdo, e tenta compreender ou resolver as questões. Tudo bem? Então, vamos lá para a segunda questão. A segunda questão, quando a gente olha assim de início, parece uma questão bem difícil. Vamos lá. Qual é a medida do ângulo representado por X na figura seguinte? Nós temos essa figura e a gente quer descobrir o valor desse ângulo aqui. Eu vou até pintar de uma outra cor. Ah, vou pintar de azul aqui o X. Eu vou botar um X aqui de azul. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta ao CMA aqui, pessoal. Olha, o que é que eu vou fazer? A gente precisa desenvolver essas técnicas de construção. Como é que eu vou pensar? Porque eu já sei qual é a soma dos ângulos internos, não é isso? De um triângulo, eu sei a soma dos ângulos internos. Então, traçado essa reta aí, nós temos o seguinte. Nós temos essa reta que eu prolonguei, né? Esse lado aqui que vinha até aqui, eu prolonguei até aqui. Aí, aqui eu vou chamar esse ângulo aqui. Não vou chamar não. A gente já sabe o valor dele, né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, não é? Olha só. Esse triângulo bem aqui que eu vou chamar, eu vou chamar esse aqui de A. Esse aqui de B. Esse ponto aqui, ó, de C. Esse ponto bem aqui, eu vou chamar ele de D. Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de E. Para ficar melhor a identificação das nossas figuras. Então, esse triângulo aqui, ó, ABC. Os ângulos internos deles são esse aqui 70, esse aqui 30. E esse aqui, que eu ainda vou descobrir. Só que eu sei que a soma dos ângulos internos dele tem que dar quanto? 180. Então, olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma, né, dos ângulos internos do triângulo. A gente já aprendeu que é igual a quanto? A 180. Então, se eu somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, tem que dar quanto? 180. Então, se aqui eu já tenho 70, mais 30, 100. Então, é claro que esse ângulo aqui, ele vai medir quanto? 80 graus. Porque quando eu somar 70, mais 30, mais 80, vai dar quanto? 180. Tudo bem, pessoal? Aí, ó, esse ângulo aqui de dentro fica fácil de descobrir também. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é um ângulo raso. Lembra que a gente já trouxe aqui? Olha, isso aqui é um ângulo raso, pessoal. Ou seja, isso aqui é um ângulo de meia volta, juntando esse ângulo. Vou pundar aqui de pouco. Vou botar essa corzinha aqui. Se eu juntar esse ângulo aqui, ó, mais esse outro ângulo aqui, eles dois têm que dar quanto? 180 graus. Então, como é 180 graus, eu tenho que esse ângulo aqui mede 100 graus. Porque, ó, 80 mais 100 dá 180. Aí, agora eu quero que você olhe para mim, para esse triângulo bem aqui, ó. Para o triângulo C, E, D. E vamos olhar para o X. Se eu olhar bem para esse triângulo aqui, ó. Vou tentar colocar ele de uma outra. Vou tentar colocar ele de verde aqui, tá? Esse triângulo aqui, olha. Olha só, pessoal, esse triângulo aqui, ó. Se eu olhar para esse triângulo aqui, esse triângulozinho verde, que eu tentei colocar aí, esse ângulo X aqui, ele é um ângulo externo, não é? Olha só, esse daqui também são os internos. Esse aqui é o externo. E o que é que diz o teorema do ângulo externo? Que o teorema do ângulo externo diz o seguinte, que esse ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois manuais adjacentes. Perceba o seguinte, esse triângulo aqui, ó, C, E, D, ele tem três ângulos. Ele tem esse ângulo aqui de 100, esse ângulo de 30 e esse ângulozinho aqui, ó. Né? Então, como esse aqui é ângulo externo, Então, esse ângulo aqui, ele é igual à soma desses outros dois ângulos aqui, que são chamados de não adjacentes. Ou seja, são os ângulos que não estão ligados ao ângulo X. Então, o ângulo X, ele é igual à soma desses dois aqui, ó. Então, é 100 mais 30. No caso, o ângulo X é igual a 100 mais 30. Então, X, ele é igual a 100 e 130. Então, está aí a resposta da nossa segunda questão. Então, assim, é uma questão bem interessante, pessoal, porque ela aborda, ela explora vários conceitos daqueles que a gente estudou. Então, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, ela vai visar, por exemplo, explorar esses conceitos aí. Olha só. Ele quer que a gente descubra os valores de X, Y e Z. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui, esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de meia volta, né? Isso aí é 180 graus. Só que aqui eu já tenho 120. Então, o que sobra para 180? Então, o que sobra para 180 é 60 graus, ó. Então, significa dizer que esse ângulo Y, ele mede de conta, 60 graus. Aqui, mais uma vez, ó. Ó, pessoal, ó. Um ângulo de meia volta. Então, o que significa dizer que esse ângulo todo é 180. Só que aqui já tem 75. Então, falta quanto para 180? Falta quanto para 180, pessoal? 105. Então, significa dizer que um X mede quanto? 105. Agora, quanto mais um Z? Olha só, pessoal. Eu sei que a soma dos ângulos internos, X mais Y mais Z, tem que dar igual a quanto? A 180. Só que um X, a gente já sabe que ele mede quanto? 105. A gente sabe que o Y vai medir quanto? 60. Aí, falta só descobrir o valor de Z, né, ó. Se eu juntar um X mais um Y, aqui já dá 165. Aí, o Z tem que ser quanto para dar 180? O Z tem que ser 15, né? Olha só, por quê? Porque quando eu jogar aqui Z igual a 15, vai dar 65 mais 15, 180, que vai estar certinho. Então, o Z aqui mede quanto? Mede 15 graus. Então, dessa forma, sem utilizar equações de alguns conceitos básicos, a gente viu e respondeu aqui a nossa questão. Então, vamos lá para a quarta e última questão da nossa aula de exercícios. Essa é a questão mais teórica para a gente explorar também alguns outros assuntos. Então, vamos lá. Sobre as propriedades dos triângulos, assinale a alternativa correta. A soma dos ângulos internos do triângulo retângulo é diferente de 180, pessoal? Qualquer que for o triângulo, não importa se ele é retângulo ou não, a soma é sempre 180. Então, o que está errado aqui é o que ele está dizendo que é diferente. Então, não pode ser diferente. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo pode ser retângulo, obtusângulo, pode ser isósceles, não importa. Vai dar 180 graus. Então, a questão aqui vai estar errada porque ele está dizendo que é diferente, tá bom? Então, letra B, a soma dos ângulos externos de um polígono depende da quantidade de lados que ele possui? Não. Se ele dissesse a soma dos ângulos internos, aí sim, tá bom? Mas a soma dos ângulos externos, pessoal, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Olha, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Tudo bem? Então, não depende do número de lados, de diagonais, número de vértices, não depende. Então, isso para os ângulos externos, tudo bem? Então, não depende da quantidade de lados. Se fosse a soma dos ângulos internos, aí a gente já viu que isso depende do número de lados. Então, aqui está errada porque ele falou que depende. Então, essa palavra que está errada. Vamos para a letra D. Vamos para a letra C. A gente vai já pular a letra C. Os ângulos da base de um triângulo isósceles medem sempre 60 graus? Mentira. Olha só, o que é um triângulo isósceles? Os triângulos isósceles é um triângulo que possui dois lados iguais. Por exemplo, pode ser esse e esse. Aí, esses ângulos da base, eles também são iguais. Mas eles não são, obrigatoriamente, 60 graus. Ou seja, eles nem sempre vão medir 60 graus. Aqui pode ser, por exemplo, 20, 20 e aqui 140. Aqui é um triângulo isósceles do mesmo jeito. Ou seja, os ângulos da base mediram quanto? 20 e 20. Tudo bem? Então, mentira, não é sempre. Agora, se fosse um triângulo equilátero, aí sim, vai medir 60 graus. Em um triângulo isósceles, todos os lados são iguais? Não, nunca, pessoal. Nem todos os lados são iguais. Essa característica aqui é a do triângulo que é equilátero. Então, se o triângulo em que todos os lados são iguais, é o triângulo que é equilátero. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. O maior lado de um triângulo sempre oposta ao seu maior ângulo? Verdade, pessoal. Porque quanto maior a abertura, maior vai ser lá o lado. E se o mesmo, né? O menor lado de um triângulo sempre oposta ao menor ângulo? Perfeito. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Então, pessoal, o nome vai ficar de exercício para vocês, porque essa já é uma aula de exercícios. Então, até a próxima aula. Um abraço do professor Matanael e até a próxima.